Oh glória, aleluia, oh glórias a Jesus Queridos, abra sua Bíblia por gentileza Leitura oficial, Romanos capítulo de número 12 Nós vamos ler o primeiro verso E o verso de número 2 Repita comigo assim, tempo Você pode fazer melhor, tempo de mudança Romanos capítulo de número 12, o verso de número 1 Diz assim o texto sagrado Portanto, meus irmãos Por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus Como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus Vamos ler o verso 2 juntos 1, 2, 3 Não vivam como vivem as pessoas Mas desde Da mente de vocês Assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável Quem pode dizer o amém? Fecha os teus olhos por um instante Curve a tua cabeça Senhor Eu quero te louvar nesta manhã Pai Por tudo quanto nós já ouvimos neste lugar Por tudo quanto que o Senhor tem Senhor declarado no nosso meio Eu quero te pedir Ó Espírito Santo da verdade Que Agora No momento Que nós iremos ministrar a tua palavra O Senhor continue falando com a tua igreja De uma forma especial Que Esta palavra possa servir de alimento Para que possamos uma vez mais caminhar Uma semana na tua presença Pai Eu sei pai Que Há pessoas que entraram aqui Que estão em busca de uma resposta Há pessoas que entraram aqui Aflitas Abatidas Angustiadas Mas eu sei que a tua palavra pode ser resposta Eu sei pai Que A paz que vem do alto Pode Inundar o coração A vida desta pessoa E ela sair daqui diferente Alegre Porque Aonde o Senhor está A tristeza não pode permanecer pai Ó Espírito Santo de Deus Se a Bíblia diz pai Que na presença de um Leviatã A tristeza salta de alegria Então imagina na tua presença pai O que o Senhor não pode fazer Trazer alegria Renovo Força Graça Para o teu povo E para a tua igreja Senhor E eu sei pai Que enquanto eu estiver ministrando Cadeias podem ser quebradas Porque de mim Eu não posso nada E não sou nada Mas o teu Espírito Que habita em mim Pode liberar uma palavra Que vai ao encontro Do coração desta pessoa Se porventura Tem alguém aqui Nesta manhã pai Que ainda não entregou A vida a ti Ou alguém que está Nos assistindo agora Pelos meios de comunicações Pai Que ainda não teve O encontro contigo Ou está afastado Dos teus caminhos Que enquanto eu ministro Esta palavra O teu Espírito Santo Venha agir Venha quebrar Todas as barreiras Todos os impedimentos E que esta hora Seja também Uma manhã de aceitação Uma hora de Reconciliação Para a glória Do teu nome pai Eu quero te pedir Eu quero te pedir Ó Espírito Santo Fale Mas fale De uma forma Extraordinária Conosco Eu oro É no nome Do teu filho Jesus Cristo Que vive E que reina Para todos sempre Quem pode dizer amém? Queridos Quando nós falamos Quando nós falamos A respeito Desse texto Muito me chama Atenção O que Paulo escreve No versículo De número 2 Porque Paulo Ele começa Falando algumas Verdades Para a nossa vida Cristã Verdades Estas como Não vivam Como vivem As pessoas Deste mundo Mas deixe Que Deus Os transforme Por meio De uma Completa Mudança Repita comigo Completa Mudança E além de ele Falar de uma Completa mudança Ele fala de uma Completa mudança Repita comigo Da mente De vocês Romanos Esse livro Esse capítulo Escrito por Paulo Ele vai abordar O que? Diversos aspectos Da nossa vida Cristã Muito mais Sobre a prática Da fé No nosso dia a dia Sobre a prática Das nossas atitudes Que nós devemos Cultivar Então quando nós Olhamos para todo O capítulo 12 De Romanos Nós vemos que É um guia prático Que destaca A nossa caminhada De fé Onde deve constar O amor A humildade O serviço A renovação Espiritual contínua E A mudança Que se faz Necessária Veja irmãos Que quando nós Falamos de mudança Muitas pessoas Não gostam De abordar isso Por que? Falar de mudança Fala de nós Saímos de uma Área de conforto Fala de nós Deixarmos Uma zona Que podemos dizer De conforto Onde tudo está Caminhando bem Onde aparentemente Tudo está acontecendo Da forma que nós Queremos E muitas Vezes As mudanças Elas são Necessárias Precisamos Muitas vezes Mudar Porque se não A nossa rotina Diária O nosso modo De pensar E o nosso modo De agir Fica estagnado Então há horas Na nossa vida Que nós Precisamos Também Sair Da zona De conforto Repita comigo Há momentos Que eu preciso Sair Da zona De conforto Por que? Você precisa Sair Preste atenção Aqui no que eu vou dizer E eu falo aqui Não só Nas questões Pessoais Porque tem pessoas Que tem medo De mudar Às vezes Deus já abriu Uma nova porta De trabalho Para você Mas porque você Está numa zona De conforto Você não consegue Enxergar que Deus Tem mais para você Logo à frente Às vezes Na tua vida Pessoal Deus já preparou Algo novo Algo grande Algo bom E você não consegue Tomar posse Por que? Porque a comodidade Tudo que você Está vivendo Te deixa tranquilo E você não tem Gana Você não tem Desejo Do que? De avançar Você não tem Desejo De conquistar Algo novo Mas a mudança Para acontecer Ela é importante Nós entendermos Que nós somos Sim Pessoas Que precisam Ser moldadas E precisam Ser mudadas O nosso Deus Ele não é um Deus multiforme O nosso Deus Ele é um Deus que Trabalha de Diversas Formas Diversos Jeitos É fato Que O homem Ele precisa Mudar Mas repita Comigo Deus Ele não Muda Por isso Por isso Que o autor É o Hebreus Capítulo 13 Versículo 8 Ele vai Dizer Aquele famoso Texto Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E será Eternamente Deus Ele é Imutável Mas por Deus ser Imutável Isso não Significa Que você Tem que Continuar Sempre Da mesma Forma Que você Não precisa Mudar Algumas Atitudes Na sua Vida Tanto Na sua Caminhada Cristã Como na sua Vida Pessoal As vezes Aquele problema Que você Está vivendo No teu Casamento São pequenas Coisas Que você Não quer Mudar São pequenas Situações Que você Fala Não Eu já Nasci Assim Eu vou Morrer Assim Né Eu tenho Sangue Nordestino Também Que corre Em mim E O nordestino Muitas vezes Ele fala Eu nasci Assim Homem Nenhum Me muda Tá Homem Nenhum Te muda Mas deixa eu Falar um Negócio Para você Deus Ele pode Te mudar Basta você Querer Olha para o Mão que está Ao teu lado Fala Quando você Quer Deus Pode Fazer Muitas Vezes Você Irmão Tá dando Soco Em ponta De faca Tá se Machucando Mas você Fala Eu não Cedo Eu não Mudo Eu vou Continuar Assim Deus está Falando É tempo De mudança É tempo De você Viver Algo Novo E hoje Eu quero Abordar Isso com Você Por que Repita Comigo Mudar Muitas Vezes Não É fácil Mas repita Forte Mudar É preciso Quer ver Deus fazer Algo novo Na tua Vida Esteja Com o Coração Aberto Para as Mudanças Que Deus Pode Proporcionar Na tua Vida Quer ver A porta Se abrir Faça Aquilo Que você Não Estava Fazendo Mude Mude Sua Prática Quer Viver Uma nova Estação Espiritual Na tua Vida Precisa Fazer Aquilo Que você Não Faz Precisa Mudar Precisa Fazer Aquilo Que é Diferente E quando Eu leio Esse texto De Paulo Aos Romanos Me chama Uma coisa Muito forte Ferve No meu Coração Porque Repita Comigo A primeira Mudança Começa Na Mente Por 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 A verdadeira Mudança Ela tem Que começar Pela Mente Porque É na Mente Que se Formam Os Pensamentos É na Mente Que se Formam As Crenças É na Mente Que as Atitudes Moldam O nosso Comportamento E as Nossas Decisões E eu Quero Falar Justamente Com isso Mudança De Mente Metanoia Mudar Porque O que Deus Tem Preparado Para Você Ninguém Pode Impedir Só Você Mesmo Se Você Não Sair Dessa Zona De Conforto E Não Mudar Algumas Atitudes Na Sua Vida E eu Olho Para Tantos Exemplos Na Bíblia Sagrada Ó Conforme Eu Já Disse Aqui Por Que A gente Precisa Mudar A Mente Repita Comigo Na Minha Mente É A Fonte De Pensamentos E Crenças Na Nossa Mente É O Local Onde Se Desenvolve As Crenças Se Desenvolve O Que Os Nossos Pensamentos E Aquilo Influencia O Que Na Nossa Ação Quando A Nossa Mente Ela É Renovada Ela É Alterada Nós Começamos Produzir Novos Pensamentos Novas Crenças E O Que Por Sua Vez Nos Conduz A Novos Comportamentos E As Novas Atitudes E Ações Que Nós Podemos Tomar Na Nossa Vida O que Que Você Quer Dizer Pastor Galdino Nesta Manhã Eu Quero Falar Uma Palavra De Deus Para Você Para Que Você Saia Daqui Entendendo Uma Simples Coisa Que O Deus Que Você Serve Ele Falou Lá Em Marcos Capítulo 9 Versículo 23 Se Tu Podes Crer Tudo É Possível Ao Que Crer Se Você Na Tua Mente Colocar Em Dizer Que Nada Vai Acontecer Que A Porta Vai Permanecer Fechada Que O Teu Casamento Vai Ser Destruído Que A Tua Família Será Destruída Que Nada Vai Acontecer Vai Ficar Da Mesma Forma Mas Jesus Me Trouxe Hoje Aqui Para Dizer A Tua Mente Será Renovada Porque Se Você Pode Crer Tudo É Possível Ao Que Crer Levanta Tua Mão Que Vou Liberar Uma Palavra De Deus Sobre A Tua Vida Hoje Deus Vai Trabalhar Na Tua Mente Esse Pessimismo Esse Pensamento De Derrota Esse Pensamento De Destruição Esse Pensamento Que Nada Vai Dar Certo Na Tua Vida Eu Pelo Poder Que Há No Nome De Jesus Cristo Eu Vou Contra Estes Pensamentos Agora E Declaro Algo Novo Da Parte De Deus Está Chegando Algo Novo Da Parte De Deus Está Chegando E Se Tem Alguém Que Acredita Dar Um Prado De Glória Aí Porque Tudo Começa Aqui Quando Você Começa A Mudar A Tua Mente Os Teus Pensamentos As Suas Crenças São Mudadas E Aí O Que Acontece Começa Uma Mudança De Perspectiva Repita Com Mudança De Perspectiva E o que Que é Isso É a Maneira Como Nós Percebemos O Mundo É Como Nós Interpretamos As Experiências Que Isso Vai Moldando A Nossa Mente Mas Quando A Tua Mente Está Focada Naquele Que É Naquele Que É Poderoso Naquele Que Pode Fazer Algo Infinitamente Mais Do Que Você Pensa Ou Imagina Você Não Começa A Olhar Para As Coisas Só Com Uma Visão Negativista Ah Pastor A Economia O Senhor Está Vendo Como Que Está Olha O Valor Do Dólar Olha A Bolsa Olha O Desemprego Olha Isso Ah Pastor Nada Vai Dar Certo Para mim Mas Aquele Que Tem Uma Mente Renovada No Senhor Não No Homem Ele Sabe Que Mesmo Que A Porta Esteja Fechada Deus É Poderoso Para Abrir Porta Onde Não Há Mesmo Que O Médico Fale Não Há Cura Ele Está Dizendo Há Um Deus Que Pode Todas As Coisas Porque Ele É Médico Dos Médicos A Forma Como Você Olha As Coisas É Como Você Vai Enfrentá-la A Forma Como Você Está Lidando Com Essas Adversidades Da Vida É A Forma Como Você Vai Enfrentar As Coisas Que Estão Acontecendo Pastor Me Dá Me Dá Uma Base Disso Olha O que O texto Da Bíblia Diz Se você Abrir A Bíblia Lá Em Marcos Marcos Capítulo 5 Vai Contar A História Daquela Mulher Bem Conhecida A Mulher Do Fluxo De Sangue Coloca Para mim Na tela Marcos 5 25 Olha Para mim Põe Para mim Na tela Por favor Marcos 5 25 Eu Quero Que você Entenda Isso Ó Vamos Ler 1 2 3 Chegou Ali Uma Mulher Que Fazia 12 Anos Que Estava Com Uma Hemorragia Vamos Lá Verso 26 Havia Gastado Tudo O Que Tinha Tratando Se Com Muitos Médiuns Estes A Fizeram Sofrer Muita Mas Em vez De Melhorar Ela Havia Piorado Cada Vez Mais Segura Aí Na Ordem Natural Da Vida Qual Seria A Perspectiva Desta Mulher Ser Curada Ou Morrer No Primeiro Momento Ela Morrer Por Que Ela Tinha Gastado Tudo Dinheiro Que Ela Tinha Com Médico Ela Foi Atrás Dos Recursos Naturais Para Tratar A Sua Enfermidade Doze Anos A Mulher Sofrendo Com Uma Enfermidade E De vez Os Médicos Da Cura O Texto Da Bíblia Você Leu Aqui Comigo Que Cada Dia Que Passava Ela Orava A Perspectiva Talvez Daquela Mulher Seria o Seguinte Nada Vai Mudar Na Minha Vida Já Busquei Os Recursos Naturais Da Terra Já Busquei A Medicina Já Busquei Isso Já Busquei Aquilo Mas Nada Vai Acontecer Na Minha Vida Agora Põe o Versículo De Número 27 Por Favor Só Que Aí Entra O Que Uma Mudança De Perspectiva Repita Comigo Ela Havia Escutado Falar De Jesus Olha Aí Quando Ela Ouviu Falar De Jesus As Coisas Começou Mudar Porque Alguém Chegou Para Ela E Falou Mulher Vai Chegar Um Homem Que Vai Passar Aí Que Ele É Poderoso Você Já Foi No Médico E Gastou Tudo E Nada Resolveu Mas Deixa Eu Falar Se Você Chegar Até Esse Jesus Algo Novo Vai Acontecer Na Tua Vida A Mudança Vai Acontecer Agora Entenda Aqui Uma Coisa Comigo Ela Poderia Ter Feito Duas Coisas Repita Comigo Duas Coisas A Primeira Que Ela Poderia Ter Feito É Não Acreditar Repita Comigo Não Acreditar E a Segunda Foi o Que Ela Fez Ela Fez O Que Repita Comigo Acreditou E Muitas Vezes Isso São Oportunidades Para Mudar A Nossa Perspectiva Não Pense Que A Dificuldade Que Você Está Passando Hoje Gente Isso É Uma Provação Para Tua Morte Mas Às Vezes O Próprio Deus Permite Para Que Para Você Mudar A Tua Visão Porque Você Confia Na Tua Força Você Confia Na Tua Conta Bancária Você Confia Na Tua Autocapacidade Intelectual Aí Deus Está Dizendo Enquanto Você Está Confiando Em Você Eu Não Posso Fazer Nada Mas Quando Você Mudar A Tua Mente Colocar A Tua Confiança Em Mim Aí É A Hora Que Eu Vou Realizar E Essa Mulher Ela Viu Isso Jesus Vai Passar Se Jesus Vai Passar Quem Tem Uma Mente Mudada A Perspectiva Muda E Ela Começa A Fazer Uma Coisa Que É Simples Repita Comigo Decisões Conscientes O que Ela Faz Olha Que Tremendo O Texto Está Aí Na Tela Você Leu Aqui Comigo Ela Ouviu Que Jesus Ia Passar No Versículo De Número 27 Vamos Continuar Lendo Então Repita Comigo 1 2 3 Então Entrou No Meio Da Multidão E Chegando Por Trás Dele Tocou A Sua Capa Versículo De Número 28 Vamos Lá 1 2 3 Pois Consegue Entender Que é Mudança De Mente Olha o Que Ela Faz Tá Multidão A Multidão Não Oposição A Multidão Não Vai Me Parar E Eu Só Preciso Chegar Até Jesus Tocar Na Hora Das Suas Vestes Porque Eu Sei Que Eu Serei Curado Então Olha Para o Mão Que Está A Teu Lado E Por Que Você Não Está Acreditando Mais Nos Milagres De Deus Hoje Eu Vim Aqui Só Para Dizer O Seguinte Que Deus Quer Renovar Tua Mente Que Deus Te Trouxe Nesse Lugar Para Falar Esta Palavra Ele Ainda É Deus Que Faz Ele Ainda É Deus Que Vê Decisões Conscientes Porque Quando A Mente Está Mudada Você Não Age Pelo Teu Pensamento Mas Você Acredita Que Aquele Que É Que Aquele Que É Poderoso Tua Vida O Texto Vai Dizer Eita Glória A Deus Que Quando Ela Tocou De Jesus Saiu Virtude Dele Saiu Virtude Aquela Mulher Foi Curada Eu Quero Declarar Uma Palavra De Deus Para Você Se Você Dê Espaço Hoje Para Deus Trabalhar Na Tua Mente Não Tem Enfermidade Que Vai Ficar Sobre O Teu Corpo E Eu Já Quero Declarar Porque Deus Já Está Derramando Uma Unção De Cura Agora Sobre Este Lugar Há Curas Que Estão Sendo Realizadas Agora Através Do Poder Que Há No Nome De Jesus Cristo São Dores Que Vão Deixar O Teu Corpo São Situações Que Vão Embora São Situações Que Aos Teus olhos Você Fala Não Tem Jeito Mas Hoje Deus Está Dizendo Há Uma Mudança Na Tua Mente Porque Eu Sou Deus Que Sou Poderoso Para Fazer Aleluia Olha Que Coisa Tremenda Entenda Uma Coisa Entenda Uma Coisa Quando Há Uma Mudança De Mente Você Começa A Ter Uma Outra Coisa Repita Comigo Controle Sobre Emoções E Comportamentos Veja A Mente Ela Tem Um Papel Crucial No Controle Das Nossas Emoções Dos Nossos Comportamentos Ao Mudarmos A Nossa Maneira Como Pensamos Nós Podemos Influenciar Diretamente Como Nós Nos Sentimos E Consequentemente Como Nós Vamos Agir Até Aquele Momento Aquela Mulher Quando Ela Recebe A Cura Jesus Falou Alguém Me Tocou O texto Da História Você Conhece Os discípulos Falam Senhor O povo Está Te Amassando Aqui O povo Está Te Tocando Se Alguém Me Tocou Porque De Mim Sai Virtude Quem Tem Uma Mudança De Mente Aquela Mulher Poderia Ficar Calada Ela Mesmo Com Medo A Bíblia Vai Dizer Que Sabendo O que Havia Acontecido Ela Se Atirou Aos Pés De Jesus Tremendo De Mento E Falou Jesus Fui Eu Que Toquei Jesus Jesus Olhou Para Ela E Falou Minha Filha Você Sarou Porque Você Teve Fé Vá Em Paz Você Está Livre Do Teu Sofrimento Em Outras Palavras Jesus Falou Porque Você Mudou A Tua Mentalidade Você Chegou Até Os Meus Pés E Confessou Que Você Precisa De Um Milagre O Milagre Já Está A Sua Disposição Receba O Teu Milagre E Porque Quando A Nossa Mente Ela É Renovada Preste Atenção No Que Eu Vou Falar Para Você A Gente Quebra Os Nossos Padrões A Gente Não Quer Viver Mais Da Mesma Forma Foi Einstein Que Falou Como Que Você Quer Obter Resultados Diferentes Você Continua Fazendo As Coisas Da Mesma Forma Eu Continuo Fazendo As Coisas Da Mesma Forma E Quero Obter Resultados Diferentes Você Vai Obter Assim Ou Não Não Gente Mas Quem Tem Uma Mente Renovada Ela Quebra Para Dões Ela Vai Lá Passa No Meio Da Multidão E Toca Em Jesus Ela Faz Igual Marcos Relatou Lá No Capítulo De Número 10 A Respeito Daquele Cego Também Que Você Conhece Chamado Bartimeu A Bíblia Vai Dizer Que Ele Ouviu Também Que Jesus Ia Passar A Realidade Dele Era O Que Mendigo E O Homem Cego O Mendigo E O Homem Cego Mas Ele Ouviu Que Jesus Ia Passar Todo Mundo Estava Perto De Jesus Chamando Jesus Mas Ele Falou Eu Quebo Padrão Jesus Filho De Davi Tem A misericórdia De Mim E Alguém Chegou E Falou Você Tem Que Calar Você Está Abraba Padrão E Dizia Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Pega Na mão Do irmão Que Do Lado Levanta Bem Alto Diga Assim Para Ele Quer Resultados Diferentes Faça Algo Diferente Quer Que Deus Faça Alguma Coisa Diferente Na Tua Vida O Que Você Tem Feito De Diferente O De Deus Nos Trouxe Para Tratar Isso Com A Gente Tem Alguém Aqui Disposto A Fazer Alguma Coisa Diferente Se Tem Alguém Aqui Disposto A Quebrar Os Padrões E Começar A Fazer Algo Diferente Eu Quero Declarar Hoje Tem Coisas Novas De Deus Para Tua Vida Tem Algo Novo De Deus Para Tua Vida No Mundo Espiritual Deus Está Dizendo O Diabo Vai ser Envergonhado Porque Vai Ter Gente Que Vai Voltar A Acreditar Vai Ter Gente Que Vai Ter Uma Renovação Espiritual Porque Porque Você Não Vai Pensar Mais Como Homem Você Vai Pensar Como A Mente De Cristo Você Vai Pensar Dizendo Eu Sei Que Meu Deus Tudo Pode Realizar Na Minha Vida E Se Eu Me Levantar Algo Diferente Vai Acontecer Só Que Preste Bem Atenção Irmãos O que Eu Vou Falar Tanto Para o Exemplo Do Cego Bartimeu Como Para a Mulher Do Fluxo De Sangue Toda Mudança Repita Comigo Toda Mudança Traz Uma Renovação Espiritual Porque Deus Primeiro Ele Quer Tratar Na Questão Espiritual Porque Se O Teu Espiritual Ele É Mudado Se Você Entende Que O Teu Espiritual Precisa Ser Mudado A Tua Mente Está Disposta Para Viver Aquilo Que Deus Tem Para Te Entregar No Mundo Físico Você Olha Que O Papel Tanto Para Tanto Para A Mulher Como Para O Cego Você Vai Ver Que Jesus Falou Você Está Curada Por Causa Do Que Por Causa Da Tua Fé Porque O Teu Espiritual Te Colocou Num Patamar De Viver O Milagre Que Eu Tenho Para Tua Vida Jesus Olha E Fala Você Está Curado Porque Você Teve Fé Prova Isso Pastor Coloca Marcos Marcos Capítulo 5 Marcos Marcos 10,52 parece que é o mesmo texto, Jesus falando para duas pessoas diferentes, parece que é o mesmo texto da Bíblia, Marcos 10,52, leia aí comigo, vai aparecer na tela aí, Marcos 10, vamos lá 1, 2, 3 vá 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 sabe o que Deus está falando com alguém aqui nesta manhã? que hoje Deus vai mudar algumas coisas na tua mente para de acreditar Só no natural, você nasceu para acreditar No sobrenatural Para de olhar para as dificuldades Olha para o irmão que é atorado e fala, para de olhar para as dificuldades da vida Deus te chamou Para você crer Então eu não tenho dúvidas Que enquanto eu estou pregando aqui, no mover Sobrenatural de Deus, alguma coisa está acontecendo Enfermidades estão sendo repreendidas Agora pelo poder e pela autoridade Que há no nome de Jesus Situações que são difíceis Deus está quebrando hoje todo o laço Contra a tua vida, contra a tua casa Contra a tua família Eu quero declarar pelo poder e pela autoridade Que há no nome de Jesus Que é tempo de mudança Repita comigo, é tempo De mudança Mais uma vez, é tempo De mudança Hoje Deus está falando com alguém aqui Que é necessário você mudar É necessário você mudar Por quê? Repita comigo As oportunidades Estão diante de mim Acabou Tanto para a mulher do fluxo de sangue Como para o cego Foi uma oportunidade Aí eu pergunto para você Vai mudar sim ou não? Vai mudar sim ou não? Sim Se você quiser mudar Meu irmão Eu quero declarar Deus tem uma nova estação para a tua vida Deus vai fazer algo novo por você Eu creio nisso E eu declaro isso Pelo poder e pela autoridade Que há no nome de Jesus Cristo Por quê? Olha para o irmão que está do teu lado Fala a oportunidade É para todos A oportunidade é geral Jesus está aqui nesta manhã Olhando para mim e para você E está falando Eu estou na casa Eu sou Deus que muda história Eu sou Deus que faça o milagre Eu sou Deus que faça o sobrenatural acontecer Mas Se você não crer Se você não ter uma mudança Na sua cabeça Na tua mente Não vai acontecer nada de diferente Na tua vida Porque a oportunidade Ela passa Ela passa Então o que você tem que fazer? Repita comigo Eu preciso Tomar uma atitude Pega na mão do irmão que está do teu lado Fala hoje e amanhã de mudança Diga para ele Casamento não está indo bem pastor Muda o que é necessário lá Você vai ver que Deus vai mudar essa situação Ah mas eu quero que ele mude Antes dele mudar Muda você primeiro Que você vai ver A mudança na tua vida Gerar frutos espirituais e de vitória Para o milagre acontecer na tua família Ah pastor Eu quero uma mudança na minha vida financeira Não é? Você não tem fé para dizimar? Como que é que Deus abre as portas para você? Começa a fazer o sobrenatural Que Deus vai abrir o céu Porque não é o pastor que fala É a palavra de Deus Que é liberada sobre a tua vida É pastor Eu quero viver algo novo 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 Tem uma música que canta Eu quero viver algo novo Canta É muito bonito cantar Mas não muda nada Não ora Não busca o Senhor Não vem para a campanha de oração Não faz jejum Não lê a Bíblia Não faz nada E quer algo novo o que? Quer algo novo o que? Não vai acontecer nada na tua vida Mas se hoje você renovar a tua mente Saiba de uma coisa Deus tem mais do que o novo para você Deus tem o céu aberto Para derramar na tua vida Quer algo novo? Abandone o pecado Porque já virou pecadinho de estimação para você, né? Quer algo novo? Faça algo novo também Porque se você mudar Eu quero declarar pelo poder e pela autoridade Que é no nome de Jesus Ele vai escancarar o céu nesta manhã E o sobrenatural vai acontecer As vezes a gente culpa instituição Culpa igreja É porque agora tem luz Porque não tem luz Porque é isso Porque é aquilo Meu irmão Tudo muda Tudo muda E só você que não quer mudar Não seja igual os fariseus Que puderam presenciar Jesus Viram Jesus fazer milagre Mas não experimentaram nada novo Enquanto Jesus esteve na terra Eu quero ser igual a quem? Eu quero ser igual a Maria Jesus está aqui Jesus está aqui Eu estou nos pés dele Eu quero algo novo Eu quero te adorar Eu quero te glorificar Aí Marta Mas Jesus Manda a Maria sair do teu pé Manda ela ajudar Porque tem bastante coisa para fazer Fala Oh Marta Maria escolheu a melhor parte Que é adorar É quer presenciar E viver algo novo Fique de pé Quer viver algo novo? Fala para o irmão que está do teu lado Fala Quer viver algo novo? É preciso mudar Fala mais uma vez Tempo De mudança E é isso que Deus quer estar tratando comigo e com você hoje Pastor eu estava fazendo algo que estava desagradando a Deus Hoje é dia de mudar O diabo não tem autoridade sobre a tua vida Porque sobre a tua vida está o Espírito Santo de Deus E essa palavra serve para mim também Porque ninguém aqui é perfeito Todos nós precisamos mudar a cada dia Tempo de mudança E é um desafio mudar Por quê? Porque às vezes mudar Gera dor Mudar gera trauma Mudar muitas vezes Sabe o que acontece? Faz a gente sair da zona de conforto De comodidade Falar para mim está tudo dando certo até agora Vou mudar para quê? Mas hoje Deus te trouxe aqui falando É tempo de mudança Mas Ele vai fazer algo novo na tua vida Se você quiser continuar vivendo da mesma forma Aí é uma decisão sua Mas se tem alguém aqui que quer viver algo diferente Já levanta a tua mão e fala Eu estou aqui Jeová Fala eu estou aqui Eu quero viver algo novo Porque hoje eu saio com a minha mente renovada Levanta a tua mão Fecha os teus olhos Porque eu quero declarar pelo poder e pela autoridade Que há no nome de Jesus Que tudo aquilo que impede da mudança acontecer na tua vida Nós vamos contraestimar agora Se é algo que te prende no pecado Se é algo que prende os teus sonhos Os teus projetos A tua vida Eu quero orar e eu quero declarar pelo poder e pela autoridade Que há no nome de Jesus Que hoje Deus tem algo novo para você Mas é necessário mudar É necessário mudar E se tem alguém que está disposto a viver um tempo de mudança Levanta a tua voz em adoração E glorifica a Ele Glorifica a Ele Exalte a Ele Porque eu vou Vou ver o que vai acontecer Pode adorar Pode adorar Que pelos olhos da fé Eu estou vendo Deus fazendo algumas mudanças que são necessárias Algumas correntes estão sendo quebradas nesta manhã Aquilo que te aprisiona Aquilo que não quer que você mude Aquilo que quer te prender Hoje Deus está dizendo Eu desço na terra Eu desço na terra Eu quebro o laço Eu corto o lança Oh glória Que presença de Deus gloriosa Se você pode adorar Adora Porque hoje Deus está fazendo Hoje Deus está fazendo Eu creio Eu creio Eu creio Hoje Deus está fazendo Hoje Deus está fazendo algo novo Oh glória Oh glória Deixa eu falar com você Eu não estou aqui para julgar ninguém Porque eu não sou com ninguém para julgar ninguém Mas se tem alguém aqui no nosso meio nesta manhã Que você fala Pastor tem algo na minha vida que eu preciso mudar Qualquer pessoa Crente ou não Pastor Eu quero que você saia do teu lugar Vem aqui no altar Que eu vou orar por você Se tem alguém no nosso meio Que está entendendo esta palavra Isso aqui não é apelo não Até nós que servimos a Deus Senhor tem coisas na minha vida Que eu acho que eu preciso mudar A partir de hoje Eu quero que você saia do teu lugar Vem no altar Porque hoje Deus vai liberar algo novo Sobre a tua vida Deus vai liberar Algo novo Sobre a tua vida Oh Jesus Feche os teus olhos igreja Porque é uma ação sobrenatural Da parte de Deus neste lugar Feche os teus olhos Vamos orar juntos Oh Espírito Santo O Senhor é Deus Que sabe Que conhece a cada um de nós Que aqui estamos Tem coisas Que só o Senhor pode fazer Nós sabemos Mas a primeira atitude de mudança Que nós estamos declarando aqui É entender que nós precisamos mudar Oh Espírito Santo Que nós precisamos estar dispostos A viver uma nova estação Algo novo E nós queremos fazer algo Pai diferente Para que haja essa mudança necessária Sobre a nossa vida Oh Espírito Santo de Deus E eu sei Oh Espírito da verdade Que cada irmão Que cada irmã Que está aqui Nesta manhã Diante do altar O Senhor conhece Por dentro Por fora Quem é o homem Pai para apontar Quem é o homem Para julgar Quem é o homem É o Pai amado Para se levantar Contrariamente Contra estas vidas Se foi o Senhor Que deu a vida por ele E por ela Pai na cruz do Calvário Foi o Senhor Que Pai Escreveu a história dele E a história dela Na palma das tuas mãos Oh Pai E eu quero declarar Pai pelo poder E pela autoridade Que há no teu nome Oh Espírito Santo Que hoje o Senhor Vai fazer algo novo Que essa mudança Que nós precisamos Pai Eu me incluo Com os meus irmãos Aqui diante do altar Que esta mudança Que nós precisamos Pai Venha surtir efeito A partir de agora Pelo poder E pela autoridade Que há No teu nome Quem crê Diga Eu creio Fique aqui ainda na frente Só deixa eu perguntar Para você que está aí Talvez você ainda Não entregou sua vida A Jesus E hoje Deus está te dando Uma oportunidade De mudança De mudança Você me pergunta Pastor O que é entregar Minha vida Para Jesus Entregar sua vida Para Jesus É você falar Jesus A tua vida é um barco Que está no mar Você fala Jesus Pula para dentro do barco E quando Jesus Pula para dentro do barco Ele olha para você E fala Não é porque eu estou Na direção Que você não vai enfrentar Ondas altas Tempestades Vem do contrário Você vai enfrentar Tudo isso Mas a garantia Que eu dou É que a gente Vai chegar Do outro lado Mas conforme Eu disse aqui Tem mudanças Que ninguém Vai poder tomar Para você O primeiro passo É você que dá Para que Jesus Venha fazer o resto Ou alguém Que entrou aqui Nesta manhã Que você está Afastado Dos caminhos Do Senhor Deus te trouxe Aqui neste lugar Para dizer Que é uma manhã De mudança Ele nunca Quebrou a aliança Com você A aliança Dele está de pé Mas você precisa Tomar uma atitude De entregar A sua vida A Jesus E reconciliar Com Ele Feche os seus olhos Igreja Se tem alguém Aqui no nosso Meio Nesta manhã Que precisa Tomar uma decisão Que você sabe Que você precisa Desta mudança De entregar A sua vida A Jesus Ou reconciliar Se você Está no nosso Meio E você quer Tomar essa decisão De entregar A sua vida A Jesus Ou reconciliar Aonde está A primeira pessoa Levanta a tua mão Direita Que eu vou orar Para você Aonde quer Que você esteja Cadê você A primeira pessoa Que quer entregar A sua vida Para Jesus Posso orar Para você Filhinha Que veio aqui Posso orar Para você Vem aqui Mais perto De altar Vocês dois Aplauda Jesus Pela decisões Dele Cadê você A terceira pessoa Isso Vem aqui Perto De altar Isso Olha que família Linda Também Cadê você A quarta pessoa Cadê Porque hoje É um tempo De mudança Deus te trouxe Aqui Para que essa mudança Seja realizada Na tua vida Mas agora Sabe o que acontece O inimigo Ele sopra No teu ouvido Dizendo Nada vai mudar Tudo vai continuar Da mesma forma Mas hoje Deus te trouxe Aqui para dizer Repita comigo É tempo De mudança Cadê você Sai do teu lugar Que eu vou orar Por você Agora Eu te dou Mais 30 segundos Que é o tempo Que eu tenho Nosso horário Já se foi Mas agora O adversário Da tua alma Ele quer te enganar Ele quer dizer Para você Que nada Vai dar certo Mas eu quero Ser boca de Deus Aqui neste altar Para dizer Que toda corrente Está sendo quebrada Agora pelo poder E pela autoridade Que há no nome De Jesus Cadê você A quarta pessoa Vem Se não tem Estende as mãos Para cá Vamos orar Por esta família Por esta jovem Jesus Eu quero te louvar E te engrandecer Pai Porque o Senhor É um Deus bom O Senhor É um Deus verdadeiro O Senhor É um Deus Que faz O sobrenatural Acontecer Que haja um novo tempo Pai Uma nova estação Na vida desses meus irmãos Para a glória Do teu nome Que o Senhor Venha fazer uma grande obra Que o Senhor Venha trazer Pai Sobre a vida deles O sobrenatural Que os pecados Sejam perdoados Que os nomes deles Sejam escritos No livro da vida E que a partir de hoje Eles venham viver A plenitude Do teu Espírito Pai É assim que nós Oramos como igreja Em nome de Jesus Quem pode dizer amém? Aplauda Jesus Pela decisão Desses irmãos amados Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus